Agora uma notícia um pouco mais de nerd Uma notícia um pouco mais Matemática, de certa forma Por dois anos Nikita Lepkov trabalhou Com uma equipe Numa nova Query Engine Lá dentro de MongoDB Que é conhecida como Slot Based Engine Ou SBE E aí ela escreveu esse artigo Que ficou bem complexo Traz bastante conteúdo, diagramas Fórmulas, exemplos Achei bem bom esse artigo Um artigo bem completo E inclusive Ela comenta que Ela conversou com o pessoal lá Do próprio MongoDB e perguntou Posso escrever esse artigo sobre isso aqui? Porque vai que cria alguma situação Ou vai que tem algum interesse Empresarial por trás Que tem informações que não deveriam ser publicadas Mas eles deram ok, deram aval Então tá aqui um artigo bem detalhado Sobre essa nova estrutura, o SBE E é basicamente uma substituição de uma camada Inteira ali Que eu achei Por isso que até Foi um pouco mais desafiador Eles trazem assim Que existem três camadas O Query Parser O Query Optimizer E o Query Execution Engine Que seria a terceira etapa E é justamente essa Que eles acabaram Reescrevendo Não é nem alterando Realmente escreveram do zero Uma nova Engine Para queries Então Bem desafiador E que eles trazem É que foram milhares de horas De hora dev Então foram anos Equivalente a anos De horas dev Trabalhando em cima De reescrever toda essa engine Parece ter um bom motivo E o principal motivo Pelo que eu vi ali É realmente São duas coisas Maintenability Eles conseguiriam manter A manutenção da estrutura E performance Performance, claro Quando se fala de banco de dados Performance acaba sempre sendo Sendo no core Do que se fala Eu achei interessante também Um artigo bem técnico aqui Então a pessoa que escreveu aqui Nikita Trabalhou nisso Não trabalha mais no MongoDB Por isso que o Felipe comentou Sobre ela ter perguntado Se podia falar sobre Podia ter alguma alteração Ou alguma outra questão Mas trabalhou por dois anos Se eu não me engano Nessa reescrita E agora aparentemente está Não sei se já está pronto Se vai ter algum Tem, né Acho que foi dito aqui Que tem um release Na versão 7.0 E... Mas bem legal assim Ver o... Esse trabalho Assim, né Porque Que a gente também Acaba passando por isso No dia a dia, né Essa questão de tipo A gente olha um software E pô Isso aqui não está tão bom Lá quando a gente fez Um tempo atrás Vamos reescrever E aqui no caso É um projeto Global, né Um projeto gigantesco, né Um projeto Utilizado por muita gente Então fazer uma alteração Numa coisa que é tão core, né Que é o parser E... Mas aqui então Tem as motivações, né Essa aí que o Felipe falou Performance E o lance da Manutabilidade 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 Inclusive Inclusive ele comenta Que já está entrando Na versão 7, né Já está entrando agora Tipo Está sendo oficializado E vai substituir A outra camada Para quem desenvolve Não influencia muito diretamente Em código Nem nada Manutabilidade Então eu penso muito No grau de responsabilidade Dessa equipe Que trabalhou em cima disso Que é tipo Vou substituir a engenha inteira De uma coisa Que está há anos Sendo bem utilizada Tem que chegar lá Com confiança Tem que chegar lá Sem surpresas E eu achei legal ali também Por saber das entranhas Uma coisa que eu nunca tinha pensado Porque o Mongo É baseado Então Um banco non-sicle aí Que é baseado em documentos Então Documentos JSON e tal Mas olhando aqui profundamente Alguns dos detalhes De implementação Que eu nunca imaginava O lance de tipo Ah, não Quando tem ali uma Não sei se uma query Ou algum comando Alguma coisa assim Dentro do Mongo Não Internamente O parser Cria um JSON Aí cria outro JSON Aí não sei o que Então tinha um monte de processo Que era De escrita De arquivos JSON Recebia arquivos JSON Por parâmetro Gerava novos arquivos JSON Então tipo Uma complexidade Grande É scan Aqui está falando Quando fazer um scan Então tinha muita lógica Que era baseado nisso E aí a solução Foi uma outra abordagem Que eles são chamados De slots Que é fazer isso diferente Não sei Ali não Não fui profundamente Para entender O que eles vão fazer Mas não vai ser isso De criar esses arquivos JSON Tudo mais Vai ser uma outra abordagem Que se eu não me engano Eles falam aqui no artigo Que é algo Que é bem velho já Que acho que é no Vamos usar o Expression and Stages E esse SBE Que então esse lance Baseado nos slots Ele seguiu o Vulcano Model Seja lá o que vocês vejam isso Eu não sei o que é Que foi publicado em 1994 Então muito provavelmente É um modelo Para bancos de dados E agora o MongoDB Vai utilizar esse modelo Que deve parecer Um modelo muito mais eficaz E é claro Sendo escrito com tecnologia De hoje Mas um modelo De um conceito Que foi introduzido Em 1994 Que foi a solução Que eles acharam Então está lá Nas entranhas Do MongoDB Para que na prática A gente tenha Uma query engine E um resultado De performance maior No banco de dados Interessante Sempre legal ver Essas histórias De reconstrução De complexidade de software Sim E eu achei muito legal também Que o autor trouxe ali No final do artigo Fica a dica Para vocês lerem o artigo Com calma Chegou lá no e-mail De vocês já Essa hora Mas no final do artigo Ele traz assim Coisas que eu faria diferente Achei isso bem interessante Ficaram dois anos Fazendo isso Daí fizemos Reescrevemos tudo do zero Que legal Vamos botar agora no ar Daí já tem coisas Que ele pensou Podia ter feito isso aqui Um pouquinho melhor Achei interessante Curioso isso Olhar para O próprio trabalho E ver que não Acho que aqui Podia ser um pouquinho diferente Podia ser um pouquinho melhor É sempre assim Você termina uma coisa Tinha que reescrever isso aqui Então vou iniciar Lança a versão 7 Com a nova engine E já inicia o projeto Vamos fazer um pouco de pó Vamos fazer um rosto Vamos ver o que ele vem Em rosto Agora É sempre que ele vem